Brasil, meu Brasil brasileiro Um mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo Pra você que navega no ar, na terra ou no mar O melhor do futebol brasileiro Aumente o volume que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O Beto Brasil vem com o Cafu Levantou pra entrada da grande área Sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente da cabine Completa mais uma volta do grande prêmio da Bélgica Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell Os três primeiros colocados do grande prêmio da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Ray Mysterio Pelo apresentador oficial da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar Bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades Vem pela esquerda o time do Brasil Vai tentar de três De três Três pontos A mais pro Brasil No ar Com sua web rádio Futebol ao vivo Desde dois mil e oito Já passaram por aqui Mais de quatro milhões de internautas O aplicativo está chegando Na casa dos dois milhões de downloads Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas Para deixar ainda mais interativa A transmissão Com bola rolando Não tem pra ninguém E o gol É o mais longo do rádio Claro que estou falando de você Jarbas Duarte Alô Gente do Planeta Terra Um abraço do tamanho do Brasil Arena Pernambuco Nesse momento vai ser executado Eno do Uruguai Já já a gente escala os times Tá? Combinado? E você manda um alô aqui Pelo nosso aplicativo WhatsApp Vivo Tudo Onde curte a nossa transmissão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Muito bem, a execução do hino uruguaio, agora o hino brasileiro, mão no peito aí ó, Brasil Uruguai, eliminatórias da Copa da Rússia, para você ao vivo, direto da Arena Pernambuco, aqui no Futebol Ao Vivo, mão no peito aí ó. Música Cadê o hino brasileiro aqui? O que fizeram aqui gente? Tão ficando louco aqui viu? Cadê o hino brasileiro? Alô produção? Colocaram o hino americano aqui, os caras estão ficando tudo doidos gente, pelo amor de Deus. Cadê o hino brasileiro? Aqui no Futebol Ao Vivo, agora sim ó, o hino nacional brasileiro aqui ó. Música Senhoras e senhores, esse vídeo responde a Cláudia, eventos e recepções em relação ao mundo. Música 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 Amém. 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 O árbitro Nelson Fabián, já no centro do gramado, vai começar o jogo aqui no Futebol ao Vivo. Para você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho ou qualquer, nesse imenso globo terrestre. Pois é, eliminatório se fazia tempo que a gente não via a seleção brasileira, né? Hein? Motivado aí? Então manda o seu alô, aonde você curte a nossa transmissão, aqui no Futebol ao Vivo, no aplicativo das portas do seu celular. Jocadores do Brasil, velhidos ali. Quase tudo pronto para o começo do jogo. O Néstor Fabián, o árbitro do jogo, vai tomando aqui os últimos detalhes antes do começo do jogo. Alô, Anacleto! Anacleto Almeida em Salvador, ligado na minha transmissão. Abraço, Anacleto! Alô, Fernando em Ribeirão Preto, Sanches me ouve em BH. Abraço também para o querês, o Cícero Gatti. Tá, hein? Tu curtindo a minha transmissão. O árbitro vai zerando o cronômetro, a saída vai pertencer à seleção brasileira. Olhando para a tela do computador, à esquerda do mouse, à direita, o Brasil à esquerda. Amigo torcedor, o time uruguaio. E o Néstor Excelente vai ser executado aqui. John Cruyff. Apareceu essa semana, né? Tá tudo pronto! Não sei como acaba, mas sei quando começa! Traz e Mendonça, a mudança começou! Bola, bola, enrola o gol! Web Rádio Vem aí, mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte Pois é, sou eu. Olha o Brasil! Levantamento de William para a entrada da grandeira. Tocou na barra, lá vai entrando, vai entrando. Entrou! É do Brasil! É do Brasil! Eram passados menos de um minuto. A bola tá na rede. É gol, é gol, 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 brasileiro! Douglas Costa faz o segundo dele no time brasileiro. Primeiro do jogo. Ah, Brasil! Como é bom ver você assim, Brasil! 1x0, amigo torcedor para cima dos uruguaios no comecinho do jogo. Aparece com o pentando pela metade do campo. Toca de novo o time do Brasil. Aparece na tabelinha Luiz Gustavo. Recuperou, perdeu. Aposta de bola, ela fica na direita. Campo de defesa. 1x0, Brasil! Começo do jogo. Ano Cícero Gatti. Querendo Cícero, tá aqui o amigo aqui na abertura da jornada. No comecinho do jogo, hein, Cícero? Jarbas, é uma jogada de fundo de campo. A bola veio cruzada e o jogador brasileiro entrou e fez o gol. Essas jogadas de fundo sempre são perigosas. Pois é, querido Cícero Gatti. 40 e poucos segundos, hein, Cícero? Para começar o jogo, para arrebentar os caras, hein? Começa o jogo. 42 segundos. O Brasil só pegou na bola o Brasil. Aparece movimentando, além da metade do campo. Vem aí. Tentou Neymar, dá um chapéuzinho. Perdeu a posse de bola. Ficou caído. O árbitro tá parando o jogo para apontar uma falta para a seleção brasileira. Só tá começando o jogo. Alô, William! Alô, Felipe! Curtindo a nossa transmissão em BH! Alô, Belo Horizonte! Um abraço do tamanho do Brasil. O jogo tá parado de novo pela direita. É falta para a seleção brasileira. O reculho, embora vai ficar para o goleiro, o Alisson sai do gol. A tabela fica para a Daniel Alves. A tabela empurra pela ponta direita para a tentativa do William. Bloqueada, passagem, cima, na alocação. O árbitro diz que não ouve nada. Tentou a sobra outra vez. William de novo. Chegou forte. Tentou empurrar um pouco ali na metade do campo. Ficou. Apareceu o Sante. Exdominou. E já houve falta. Felipe, como é que falta o árbitro? Tá parando o jogo no comecinho. No comecinho do jogo. Três voltas do ponteiro. Amigo torcedor, na primeira etapa. Um Brasil. Zero no guai. Eliminatórias da Copa para você. Apareceu lá atrás o Vitorino. Reymar tentou na corrida. Mosleira. Ele joga no futebol turco. Escapa na marcação. Lançou lá na frente. Apareceu o Davi. Davi Luiz. Abre pela Felipe. A marcação fica sendo solta de novo. Continua no Brasil. Aparece para Douglas Costa pela ponta esquerda. Vai embora. No beigo. Apareceu o Futiri. Tocou na bola para Vitorino. Caminha de novo para Sanches. A abertura fica de novo pela ponta direita com Vitorino. Maurício Vitorino tocou na bola pela direita. Campo de defesa quase na marca de cinco. Douglas Costa vem para a bola. Tentou empurrar para o Luiz. A tabela fica para a tentativa de Cavani. Cavani dominou. Perdiu votar a jogada outra vez com o time do Brasil. Aqui pela direita. Amigo torcendo no campo de defesa. Alô Paulo. Abraço para você Paulo. Naveg. Curtinho Avaré. Voltou. Olha aí. Suárez na bola. Botou na ponta esquerda para Cristian Gonzalez. Procura em vídeo. Ela saiu. Foi embora pela linha de fundo. Daniel Alves. Foi consertar. Mas aí. Cristian Rodrigues fez a pressão. Mas aí foi embora pela linha de fundo. Escanteio. Amigo torcedor quase na marca de cinco. A seleção uruguaia vem. Vem de novo a seleção uruguaia. Vitorino. Quates. Todo mundo na entrada da grande área. Autoriza o árbitro. Sanches levantou. Alisson. Saiu o goleiro brasileiro para fazer a defesa. Amigo torcedor. Na Arena Pernambuco. O tempo não para. Intel marca cinco passados da etapa primeira. Vem comigo. Que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Eliminatórias da Copa. Arena Pernambuco. Brasil tem um. Uruguai não tem nada. Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizer. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizer. Por uma nação bimar. Oh, 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 oh. Que futebol. Não pude visitomia. E você gosta de ouvir isso. Jamais. Um narrador expulsivo que transmisse emoção. Brasil. Jamais. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. Com o aplicativo Eresportes do seu celular. Renato Augusto vem. Caminha pela direita. Abre para Neymar. Preferiu abrir para Fernandinho. Preferiu voltar a jogar. A marcação solta de rumo para Fernandinho. Abriu. Renato Augusto para Douglas. Douglas Costa para Neymar. Voltou. Tabelinha foi soltou. Brasil. Aperta pela ponta esquerda. Felipe vem. Felipe Luiz. Escapou. Botou entre as pernas da chegada do primeiro. Arrumou para Douglas Costa. Vai. Liga de fundo. Fez a finta. Levantou. Rasteirinho. Tira de qualquer maneira. Defesa. Empurra pela linha de fundo. Escanteio para o time brasileiro. Começo no jogo. Quase oito voltas do ponteiro. Ganha. Escanteio. A seleção brasileira. Vai buscando o segundo gol. Capitão da seleção brasileira Neymar. Está aqui. Junto ao polo bandeira. Escanteio. Vai para a cobrança. Amigo torcedor de Fá. Escanteio. Vai autorizar o árbitro. Curtinho para o Douglas Costa. Opa. Gizão. Gizão está voltando. Está voltando a cobrança. Amigo torcedor. Gizão foi lá para cima do Miranda. Lá na entrada da grande área. Espera. Portanto. Portanto. Aí a cobrança. Escanteio. Vai autorizar o árbitro. Quase oito. Cobrança feita. Curtinha de novo pela direita. Neymar. Com o Douglas. Arrumou para o William. Arrumou para Daniel Alves. De fora. Tirou para a entrada. No peito. O Neymar pintou. Primeiro pintou. O golaço. Atira. Vai entrando. Vai entrando. Entrou. Fora essa bola. Pelo amor de Deus. A bola balançou a rede. O gente do lado de lá. Todo mundo achou que era gol. Fala a verdade. Fala a verdade. Mas vale a pena. O bom é comemorar. O bom é comemorar. Placar amigo torcedor de um para o Brasil. Zero para o Uruguai. Navegando e curtindo o futebol. Eu tenho uma paradinha. Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Placar de um para o time do Brasil. A galera ficou toda empolgada. Eu acho que vai ser um saco de gols hoje. Hoje vai ser um saco de gols. Amigo torcedor. Saída a resposta vem para o time do Uruguai. Aqui pela direita. Quem toca na bola o Mauricinho. Vem para a ligação. Levanta a cabeça. Olha o posicionamento. Vai fazer o cruzamento. Vai fazer o levantamento. A seleção uruguaia. É uma cobrança de falta. Autorizou Sanches para Cavani. Passou na cara do gol. Opa! Árbitro já está parando o jogo para apontar a irregularidade. Jogo muito bom. Rápido, agitado. Brasil vai para cima na marcação. Realmente esse time brasileiro montado pelo Dunga. Aos poucos esse jogo aqui é um teste realmente sensacional. Placar de um para o Brasil, zero para o Uruguai. Estamos acompanhando aí e caminhando para a marca de dez voltas do ponteiro. Amigo torcedor. Já, já a marca de dez da primeira etapa. Apareceu na tentativa de bola a peredrita para Luiz Sanches. Apareceu para apontar a trajetória do bola. O Carlos, né? O outro Sanches no jogo. O Suárez esperava o lançamento lá. Era a volta a peredrita. A cobrança foi feita de uma para o time do Uruguai. A seleção uruguaia toca na bola. Aparece lá com o Carlos Sanches perabetando no Campo Liga. Aposta de bola. Vem pela direita para Jorge. Jorge tocou na bola. Caminhou. Jorge Futili tentou dominar. Parece a zaga brasileira. Cortou a trajetória da bola. Empurra. É para o Neymar. Neymar, dois na cola. Escapou do primeiro, do segundo. Botou para quem? Álvaro Pereira chegou primeiro. Ventilo perdeu. Recuperou o Brasil. Felipe vem para a bola para Neymar. Prefere virar o jogo lá para o Willian. Willian arrumou com a perna direita. Faz a ligação. Daniel foge com ele. Willian fez a finta. Cortou. Arrumou para a tentativa ali. Daniel levantou para a entrada da grandeira. Cruzeu na cara do gol. Neymar tentou. Subiu a zaga. Existe o Brasil Fernandinho. Mas aí espirrou fácil para a saída do goleiro. Amigo torcedor. Na arena Pernambuco. O tempo não para. Intel marca dez voltas do ponteiro. Amigo torcedor na primeira etapa. É hora de gerar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Tirem do Brasil. Tirem do placar. Eliminatórias da Copa. Na arena Pernambuco o Brasil tem um. Uruguai não tem nada, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento. Vivo. Não faça como o Deney. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Só seis e noventa por semana. É menos de um real por dia. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. Jamais. Procurador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. No aplicativo Esportes do seu celular. Olha o Brasil. O Soares na bola. Tirou o programa. Entrando. Fora! Quase. Luiz Soares empata o jogo, hein, gente? Hein? Um pouco, muito pouco, hein, Cícero? É, mas se o Brasil mantiver a mesma pegada, pode mesmo ser um saco de gols aí, viu? É só continuar tendo a mesma pegada que os gols vão sair. Cícero Gatti, Taraito, ouvindo a nossa transmissão, vendo o jogo pela TV e curtindo. Brasil, Uruguai, zero. A saída de bola vai pertencer outra vez ao time do Brasil. Apeta pela ponta esquerda, apareceu para cortar Álvaro Pereira. A recuperação fica de novo pela direita no campo de defesa. Aposta de novo, a tentativa do Brasil, diziam. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. A cobrança foi feita. Aparece pela ponta esquerda. Toca na bola o Felipe. Ele faz a ligação, botou lá para Neymar. Neymar domina, olha o posto de salamento. Ele quer acompanhar o parque outra vez para o campo de ataque ao time do Brasil. Para com Felipe Luiz. Tabela solta de novo. Valenha metando no campo. Volta na tabelinha. Empurra lá para a tentativa do Luiz Gustavo. Perdeu a aposta de bola. Olha aí, Uruguai aperta de novo com o Luiz Soares. A tabela fica no corredor central pela metade do campo com Matias. Matias tentou, preferiu. Varese de ligação, botou na ponta direita para Futile. Futile, mas aí o árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. O Cavani levou uma falta. Jogo está parado, é falta, amigo torcedor para o time do Uruguai. Para o time Uruguai, o cobrar aqui no futebol ao vivo. Para você que navega no ar, na terra, no mar ou no cantinho ou qualquer, nesse imenso globo terrestre. Alô, Willian. Está me ouvindo nos Estados Unidos, hein? Abraço para você, Willian. Que legal ter você aí, cara. Nos Estados Unidos. Um aplicativo ligado no futebol ao vivo. O André está em Manvir, na Austrália. Ó, o Felipe está me ouvindo aqui já, mas estou te ouvindo em Zurique, na Suíça. Parabéns pelo aplicativo. Eu que agradeço, Felipão. Em Zurique, na Suíça. Tem um aplicativo ligado aqui no futebol ao vivo. Aqui aparece amigo torcedor pela metade do campo outra vez. Vai saindo lá, seleção brasileira. Willian, do peito. Opa, contra o próprio patrimônio. Patrimônio, a ligação volta para o time do Uruguai. Aqui pela esquerda, tocou no bala o Álvaro Pereira. Álvaro, empurrou. Opa, chega de qualquer maneira. Miran, empurra. Mas aí ela volta para Pavane. Recupera, perde. Aposta de bola, Luiz. Gustavo ganhou o espaço. Fica de novo, outra vez, com o time do Brasil. Prefere abrir para Felipe Luiz. A tabela vem de novo pela ponta esquerda para Renato Augusto. Renato na tabela. Prefere voltar um pouco a jogada. De novo, amigo torcedor. Quase 15. Você vai ouvir o tempo já, já. Aperta pela ponta direita de novo o time do Brasil. Lá, além da metade do campo, vem o Davi. Davi arrumou para Davi Luiz. Davi domina. Toca na bola com a amiga de novo para tentar virar Neymar. Neymar empurra pela ponta direita lá para o Willian. Na velocidade. Álvaro Pereira no combate. Willian insistiu. Marcação solta. Levantou para o Douglas. Cruzou na cara do gol. Passa na cara de todo mundo. Faz uma parábola. Vai ficar para tiro de meta, amigo torcedor. Para a seleção Uruguai. A cobrada ali na Pernambuco. Brasil 1. Uruguai 0. Alô, Débora. Um abraço para você, querido Renato. Ligado na minha transmissão em Porto. Alegre. Barbardade. Alô, Juliana. Alô, Rufino. Rufino, um abraço para você também, cara. Aqui vai para a resposta ao time brasileiro. A seleção Uruguai vai tentar a resposta com o Fernando. O Fernando faz o levantamento. Ele bora lá no ataque. Aparece Cristian Rodrigues. Tocou na bola. Camigão empurrou pela direita. Abre a frente para a tentativa de Sanches. Cavani. Chegou Luiz. Luiz Gustavo cortou para Felipe. A tabela foi chuta para Renato Augusto. Renato de novo faz a liguração. Botou para Felipe. A tabela foi chuta para Neymar. O capitão brasileiro toca na bola. Neymar prende um pouco a bola. Recupera, faz a ligação. Escapou de novo na marcação. Preferiu voltar. Fica na direita do campo de defesa. Amigo torcedor. Na Arena Pernambuco. O tempo não para. Intel marca 15 passados da primeira etapa. É hora de girar o tempo. O placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Eliminaturas da Copa da Rússia. Brasil tem um. Uruguai não tem nada. Na Arena Pernambuco. Viu, Nilson? Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizard. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bi-maqui. Oh, 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 oh. Que bom. Não pude ver sintonia. Aham. O que você gosta de ouvir? O que você gosta de ouvir? Jamais. O narrador expulsivo que transmite emoção. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. Apareceu a zaga outra vez do Uruguai Cortando a trajetória da bola na direita Com a tentativa de Carlos Sanches Empurra para o campo Opa, Davires cortou A volta vem para o time do Brasil Aqui pela ponta esquerda Solta a bola de novo Lá vem o Brasil com Douglas Costa Escapou do primeiro Do segundo para o Neymar Arrumou o frente para o gol Arrumou para Daniel Pintou o segundo Invadiu a tira para o gol Vai entrando, vai entrando Futile Douglas bate costa Bate de novo na tentativa para o Daniel Arrumou curtinha Chega a zaga Vitorino Apareceu do nada, hein Apareceu do nada Fala, Jarbas Boa narração Bom trabalho Que você narra muitos gols Na nossa seleção Um abraço, é o Dega Ô, Dega Um abraço para você, cara Professor Dega Professor de Educação Física Em Turigada Amiga 3B Um abraço, Dega No meu tempo era professor de ginástica Não é? Caramba Quando eu estou ficando velho, hein Aparece pela direita Luiz Soares Empurra pela ponta direita Para a tentativa de Sanches Vem tiro na bola Ligação Fica sendo soltou de novo Pela direita Vai fazer o cruzamento Levantou Para Cavani Na entrada da grandeira Para Álvaro Álvaro Pereira Vem para a bola Chamou Cristian Cristian na bola Dominou na entrada da grandeira Vai tentar Opa Luiz Gustavo Perdeu Cristian Cruza para a entrada da grandeira Disparou Bola deu no corpo Ventino tocou na bola Caminho de novo Para o time do Uruguai Lá pela ponta esquerda Vem para a marcação Outra vez aqui no corredor central Alô, Domingos Machado Está em Guarulhos Me ouviram o Machadão Manda um alô aqui, cara Brasil 1 Uruguai 0 Quero ouvir sua voz Querido Machado Lateral para o time do Brasil Lá pela ponta direita Vai para a cobrança O Daniel Alves Número 15 Brasileiro Prefere ver o jogo A ligação fica aqui Para a tentativa de Felipe Chega para o apoio O lateral do time do Brasil Sai jogando Pela ponta Foge com ele Douglas Costa A ligação ficou para o autor Do único gol Douglas Douglas vem para o levantamento Vai disparar para o gol Prefere fazer a tabelinha Voltar de novo Essa bola para a tentativa Líder Davi Luiz Davi recupera Bate de novo A tabela vem encontrando Igor Neymar Neymar solta Além da metade do campo Impressionado Preferiu voltar um pouco A jogada A tabela foi solta Aqui para Renato Augusto Renato prende A bola faz a ligação De novo Para Davi Luiz Davi Luiz Para Renato Augusto Nobina Renato preferível ao jogo Dá um bicão na bola Abre pela ponta direita Para Daniel Daniel Alves Curtinha para o William William para Daniel Prendeu um pouco A bola fez a ligação A tabela foi solta um pouco Além da metade do campo Para Fernandinho Perde a posse E ele embora Vem o Brasil Lá vem o Uruguai Na resposta Tentativa de novo Opa Pedeu falta ali O atacante Mas o árbitro Acho que não houve nada O Uruguai domina de novo Na marca de 20 voltas Amigo torcedor Na Arena Pernambuco O tempo não para Intel marca 20 voltas Da etapa primeira É hora de girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Do planeta E liberatórias da Copa Na Arena Pernambuco O Brasil tem um O Nilson O Uruguai não tem nada Futebol ao vivo Oferecimento Não faça como o Deney Vem logo para o time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique Cadastre-se grátis Vivo Jamais Procurar a cor expulsiva Que transmisse emoção Pois é Sou eu Estou aqui Do aplicativo Esportes Mais ouvido Do Brasil Obrigado pela audiência Estou vendo aqui No meu painel de controle Que legal O Uruguai vem O Uruguai vem Para a entrada da grande Ela saiu Sanchi Saiu o goleiro brasileiro Que falha é essa Gente Que falha é essa A zaga ficou descoberta De novo Quase o gol de empate Amigo torcedor Metade do campo Vem Renato A ligação fica Pela ponta esquerda Para Felipe Felipe Luiz Tocou na bola Empurrou pela ponta esquerda A ligação fica além A tentativa de Douglas Levantou Para a entrada Da grande Ela Para o Renato Saiu o goleiro Fernando Saiu o goleiro do Uruguai Para fazer a defesa 22 voltas Etapa primeira Para você Ligado na minha transmissão Para você que curte A nossa transmissão No ar Na terra No mar Ou num cantinho Qualquer Desse imenso Globo terrestre O Maurício Está me ouvindo Na Irlanda do Norte Alô Maurício Um abraço Um abraço Diz que dá com a Fernanda Esposa Solange Filho E também O Julinho Um abraço Para todos vocês Aí na Irlanda No Norte Ligados Aqui na amiga Transmissão No futebol Ao vivo Aliás daqui a pouco Tem matéria do Era digital A gente vai falar Do que A gente vai trazer detalhes Porque a Apple Lançou Essa semana Uma coisa nova O que será que a Apple Lançou Você sabe disso não Então aguenta aí Que já já No nosso intervalo Vamos falar desse assunto Né assunto Relembrando tudo Que a Apple Lançou Essa semana E já já A gente confere Com a matéria Do olhar digital .com.br O nosso intervalo É animado Viu gente Aqui volta Pela metade do campo O time do Brasil Na marca de 23 O tempo vai passando A tabela foi De Felipe Luiz Abre pela metade do campo Ela fica de novo Pela ponta direita Para Daniel No peito No terreno Arrumou promilha William faz A evolução De novo para Daniel A tabela fica um pouco Na tentativa E o Neymar Neymar na bola A tabela Fenceiro solta Pela ponta Empurrou Chegou Para Renato Dominou Neymar Na entrada Na grande Era para Fernandinho Chega de novo A zaga A reviga De qualquer maneira Assolada Do uruguaio Ela foi outra vez Amigo torcedor O árbitro está entendendo Que a falta É para a seleção uruguaia 1 a 0 Brasil O tempo vai passando Amigo torcedor Abraços para os internautas Que navegam comigo Aqui no futebol Vivo Alô Rodrigo Perdeu Olha o Uruguai Lançou Cabane Na entrada Na grande Era Vai disparar Para o mão O árbitro Desquinou Ambinado Daniel chegou Limpo Na bola Ficou fora Da grande Área Vem o Brasil Olha aí Já no campo Por ataque Por ataque Para o Neymar São 4 contra 2 Neymar Na bola Chegaram mais 2 São 6 contra 2 Abre para Fernandinho Fernandinho Para Douglas Recupera Na tabelinha Fica de novo O Cabane Vai se recuperando Aos poucos E o Neymar Vai segurando A onda A recuperação Fica de novo Selo solto Para o time do Brasil Lá pela direita Aparece Fernandinho Na tabela Empurra Goine Para o apoio Número 5 Do Brasil Abre pela ponta Direita Agora para Davi Davi Vem o Willian Primeiro Willian Arruma Com o Daniel Daniel na bola Faz a ligação Botou pela ponta Esquerda Para Felipe Felipe Para o Neymar Neymar Dominou Arriscar aí Arriscar aí Vai clarear Para o gol Arrumou Para o trás A zaga Atento Ela vai entrando Vai entrando Vai entrando Vai entrando Entrou Gol É do Brasil Renato Augusto Um lindo gol É driblou o goleiro Fez o Kiki Chutou com a perna Kikis Botou para o fundo Tudo bom Do Uruguai O Brasil Agora há pouco O torcedor Que está na Irlanda do Norte Falou Você tocou essa aquarela do Brasil Eu chorei aqui O legal desse aplicativo É que a gente fala Com várias partes do mundo Tem brasileiro Que faz anos Que não ouve Ou que não curte jogos O Brasil Que legal Um pouquinho mais Da aquarela Para comemorar Esse 2 a 0 Contra o Uruguai É que a gente está na Irlanda do Norte É que a gente está na Irlanda do Norte É que a gente está na Irlanda do Norte Girando o Brasil Girando placar Do planeta Futebol Eliminatórias da Copa Arena Pernambuco O Brasil tem 2 Uruguai Nilson Ribeiro Não tem nada Futebol ao vivo Oferecimento Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bim Aqui Que futebol Não pude visibilizar E você gosta de ouvir Esplendor Jamais O narrador expulsivo Que transmite emoção O Brasil Pois é Sou eu Estou aqui Uma pica-tiva das portas Do seu celular Cicero Gatti 2 a 0 Hein Cicero A seleção do Uruguai Tinha uns jogadores Meio gordinho Parece meio fora de forma Essa seleção do Uruguai Não faz mal Para ninguém não Eu acho que o Brasil Vai fazer 3, 4 Vamos dar água Com berinjela Para ele Cicero Acima do peso Será 2 a 0 O Brasil Quase na marca de 30 Amigo torcedor O tempo vai passando Alô Henrique Henrique está me ouvindo Sabe aonde Em torre de pedra Tinha uma audiência Boa aí Viu Henricão O Pedro Mandou Alô Torre de pedra Ali na Castelo Branco No inteiro de São Paulo Ligado Na minha transmissão No aplicativo Que só toca Futebol Após ser embora Vem pela metade do campo De novo Com o time do Uruguai Perde pelo placar De 2 a 0 Opa Levantamento Miranda Cortou Ela fica fora Da grande área Recupera de novo Pela ponta Lá vem outra vez Uruguai Pela ponta direita Maurício Vem com o Futile Futile Atrás Arromou Para Soares Levantou Errado o lance Ela fica para Felipe Para Luiz Atrás um pouco Para Davi Davi volta Para Alisson O Alisson Meteu um bicão Na bola Ei Fala a verdade Alisson Botou essa bola Pela linha Lateral Arremesso Manual Está apontando Uma árbitro Daqui a pouquinho No intervalo Tem matéria Do olhardigital .com.br Vamos relembrar Tudo que a Apple Lançou essa semana Olha Não foi só a Apple Não O SE Apresentou muitas novidades No evento Que aconteceu Em Cupertino Na Califórnia Aliás Onde foi Na Califórnia Foi seu evento Na Califórnia Eu pensei que era Na Carolina do Norte Olha o cara Diz que sabe onde é Aqui Aparece pela ponta Do Brasil Vem o Brasil Pela ponta Esquerda Faz a ligação Bora de novo Para Felipe Perdeu Recupera o Elia Pé alto no cara Mesmo assim Ela volta Da direita Para a esquerda Outra vez Contigo no Brasil DDD34 Quem está me ouvindo aí Ô meu amigo Jarbas Boa noite Thiago de Uberlândia Ô Thiagão Um abraço aí Para nós aqui Da Fazenda Buriti Aqui Nós ouvindo você Aqui Sua transmissão Bacana Essa transmissão Sua aí Do Brasil Do jeito que nós Estava vendo Vai ser goleada 5x0 Para o Brasil Beleza Com Deus Um abraço Thiagão Que legal Uberaba Ligado na minha Transmissão DDD34 Thiagão sempre participa Aqui né De uma fazenda Chamada Fazenda Buriti Ô grande garoto Metade do campo Você vai ouvir A marca de 30 Já já O time do Uruguai A seleção uruguaia Tocou na bola Boate para Rios Rios abre para Álvaro Pereira Álvaro Escapou Entre as pernas O William fez A finta Levantou Para a entrada Da grandeira Para a Santos Testou Para trás Cavando Vai entrando Vai entrando Entrou É do Uruguai Cavani Não perdoa Marca Espaço reservado Para o torcedor Uruguai O Sanches Mantu Esse som Pelo Whatsapp Vivo Tudo Ouve aí Torcida do Uruguai Um cantinho Aqui Faz a festa Na galera Torcida uruguaia Na Arena Pernambu Com amigo Torcedor Aqui no Futebol Ao vivo Ouve aí Vem pelo Whatsapp É a torcida Uruguaia Brasil 2 Uruguai Olha o Soares Por cobertura Tirou Para o gol Fora Entel Marca Marcando 30 32 Da etapa Primeira hora De gerar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Eliminatórias da Copa Rússia 2018 Arena Pernambu Com o Brasil 2 Coruguaio O Nilson Ribeiro Futebol Ao Vivo Oferecimento Vivo Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS E internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Vivo Jamais Procurador expulsivo Que transmisse emoção Pois é Sou eu Olha o Brasil De frente pro gol Neymar atirou pro gol Passa Direita do gol Vai fora Direita dele Esquerda do goleiro Agora ia no cantinho Foi por pouco Por pouco Muito pouco Essa bola não entra Quase o terceiro gol brasileiro Por pouco A bola não entra No meu Facebook O carinho está ligado Alô Júnior Abraço pra você cara Alô Gisele Alô Lucas Ligado na amiga transmissão Aqui no futebol Ao Vivo Pra você que navega no ar Na terra ou no mar Cavani Na bola Dominou Na entrada da grande Ela sai o goleiro Sai 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 O goleiro brasileiro Saiu do gol Amigo torcedor Pra fazer a defesa Placar de 3 Pro Brasil Já já O Brasil vai fazer o terceiro Tô cantando uma mais aqui Viu Reginaldo Tá 2 a 0 Brasil 2 Uruguai 1 Na Arena Pernambuco Ligado na minha transmissão Abraço pra você Querido Reginaldo Da Costa Berlim Costelaria Casa Berlim Costelaria Lá no pátio Cianê Samba Costela E pandeiro Hoje é Um abraço pra você Cara O melhor da raiz De todos os tons Você encontra lá Na Casa Berlim Com a Cidadania Um abraço pra você Cara Que legal Tá ligado na minha transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Ei Cícero Gatti 2x2 2x1 né Cícero Olha já Os dois times Cometem erros Assim Infantiz São dois times Instáveis O Brasil Agora de pouco Cometeu um erro Incrível ali Quase que O Uruguai Empata o jogo Coisas que Podem acontecer Cícero Gatti Comigo comentando o jogo Ele tá E tu Ligado na minha transmissão Aqui Davi Davi Luiz Pro Douglas Costa Tentou empurrar Bateu Douglas Tocou Futile Acabou cortando A trajetória da bola Pela direita Campo de defesa Deixa eu botar Aqui eu mandar um alô Pro querido Reginaldo Da Casa Berlim Costelaria Ligado no Pátio Cianê Ligado aqui na minha transmissão Alô Reginaldo Samba Costela e Pandeiro Olha aí Mais uma grande atração Da Casa Berlim Costelaria Aliás a costela de lá É um negócio espetacular Você que Mora em Sorocaba Ou é na região Ou um dia Aparecer por aqui Sorocaba Você vai curtir Samba Costela e Pandeiro Na Casa Berlim Costelaria Lá no Pátio Cianê Realmente sensacional Abraço pra você Reginaldo Aqui o Brasil Vai vencendo o Uruguai Brasil 2 Uruguai 1 Eliminatórias da Copa Ali na Pernambuco Lá vem pela ponta esquerda Tocou na bola De novo a Cavani Cavani domina Faz a ligação Botou pé direito na bola O deslheio Opa Vai ficar aqui pela direita Olha o Brasil Fernandinho Na bola Arrumou pra William William Pra Renato Augusto Estica a perda A bola tentou Davi Luiz O Suárez Acaba cometendo falta Ele ficou reclamando O mesmo Caído Mas o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar A má falta Outra vez Amigo torcedor Pro time do Uruguai O árbitro Nestor Fabián Tá parando o jogo Aqui no futebol Ao vivo Pra você que navega No ar Na terra No mar No cantinho Qualquer A primeira hora De girar o tempo O placar Do aplicativo Que só Toca Futebol Eliminatórias da Copa Brasil tem dois Uruguai tem um Nilson Futebol Futebol Ao vivo Oferecimento Wizz Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizz Por uma nação Bilal Que bom Não pude visibilizar O que você gosta De um rosto Né Jamais O narrador expulsivo Que transmite emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo Inesportes Do seu celular Jogo tá parado Amigo torcedor Pelo lado direito Aqui Houve uma falta Jogo tá parado Falei agora há pouco Do Reginaldo Tá me ouvindo aí Reginaldo Olá meu amigo Jarbas Tudo bom E aí Vai dar samba Esse final de semana Ou não vai Claro que vai Na Casa Berlim Costelaria Dá samba Todos os domingos Parabéns pela locução Aí Rádio Rádio sucesso Né Muito bom Muito bom Parabéns Tô acompanhando aqui Viu Um grande abraço Pra você e pros ouvintes Tudo de bom Um abraço Querido Reginaldo Obrigado pela lua Reginaldo Quer dizer que é Domingão Que rola o pagode Muito bom Muito bom Reginaldo Aqui vem Brasil De novo Pra entrada Na grande área Olha o cruzamento Na cara do Gontapinho No goleiro Ela vai fora Que lance A bola ia entrando A bola ia entrando Já vi a viola Em caco A vaca já tinha Ando pro brejo Não acha Escanteio Pro time brasileiro Cobrar Do finalzinho Da primeira etapa Quarenta Você vai ouvir o toque Amigo torcedor Já já O toque de quarenta Aparece para cobrança Escanteio Ele Levantou Miranda Subiu a zaga Cavani tentou Daniel tentou Bater na bola Dizia Ficaria de novo Outra vez Amigo torcedor Aqui na direita Campo de defesa Alô Nathalie Morello Vindo nossa transmissão Tá torcendo pro Brasil Aí Nathalie E aí O que você tá achando do jogo Tá dois a um o jogo Tá gostando aí Amarelinha tá por aí A recuperação Ficaria de novo Outra vez Amigo torcedor Aqui pro time do Brasil Tocando na bola Pela esquerda Campo de defesa Aparece lá atrás O domínio vai sendo solto De novo Pro tentativa No Douglas A recuperação Volta pro número 7 Brasileiro Aqui pela ponta esquerda Vai fazer ligação Botou pra Renato Renato Augusto Tocou na bola Caminhou de novo Faz o domínio Faz o bloqueio Na passagem Arruma pra Fernandinho Voltou de novo Empurra lá pro Felipe Felipe Luiz Botou na ponta esquerda Lá vem o Brasil Com o Douglas Douglas arrumou Pro Renato Levantou Pra boca No gol Pra William Dominou Quem sabe o terceiro Fez a vida Vai passar pra Neymar Vai marcar Vai passar na bola Sanches Aparece o Douglas Arrumou pra Neymar Portanto a zaga Tentou Fernandinho Pegou errado Saiu o goleiro Vai vai pra defesa Saiu o goleiro Do time do Mas que coisa Tem coisa que não é De jogador de seleção Brasileira Fala a verdade Fala a verdade Meu querido Cícero No seu condomínio Tem cara que bate Melhor na bola Pelo amor de Deus Que que é isso Cara Escanteio pro Guai Cavani Pra Sanches Levantou Christian Rodrigues Bateu de novo Na zaga O diz Voltou pra Rios Levantou De cabeça Arrumou pra Cavani Subiu Davi Empurrou pra entrada Da grande Ela sai Segura o goleiro Mas a falta Tinha marcada Pois é Sou eu Que coisa Hein gente Por pouco Essa bola Não entra Alô Nathalie Bora Estou ouvindo Estou ouvindo Boa noite Estamos sim Acompanhando o jogo Também pela rádio Futebol ao vivo Eu e a Marília Grande abraço Tchau Tchau Um abraço Placar Menos de um real Por dia Clique Cadastre-se Grátis Pois é Sou eu Estou aqui No aplicativo Eresportes O seu celular Amanhã o Corinthians Pega o Ituano Lá na arena Que fogueira Hein Cícero Daqui a pouco A gente fala um pouco No intervalo Desse Ituano E Corinthians Amanhã o pega Será da arena Nove da noite De volta amanhã O campeonato paulista Amigo torcedor Aqui na rádio Futebol ao vivo 43 Vai acabar A primeira etapa Aqui volta Pela direita 45.010 É Passou de 45 Vem de novo Douglas Arrumou Para o Neymar Sempre atrasado Neymar está cansado Será Está chegando atrasada Na bola Ela vai ficar Do bate e rebate Fica de novo Para o goleiro Do time do Uruguai Ele já põe a resposta No jogo Mota pela ponta Direita Para o Jorge Chega primeiro Na tentativa Vitorino A ligação Ficaria na metade Do campo Opa Opa O Felipe Encurrou O Soares Houve a divisão Ali Ela foi pela Liga lateral Arremesso Amigo torcedor Aponta a saída 43 Vai acabar Amigo torcedor A primeira etapa Na Arena Pernambuco Volta com a tentativa De bola Pela direita Outra vez O time do Uruguai Bola com a tentativa De Soares Empurra para Cavani Marcação Solta de lua Pela direita Arrumou É para o Neymar Pintou Posição legal Pintou Irregular Bandeirinha também Está com delícia Cara Está com delícia Quase O Brasil Faz o terceiro Aqui Né Cicero O Cruyff Falava Que ele batia Bem de peito De pé De chapa Do pé Com o lado De fora Do pé Com a direita Com a esquerda Trivela Seis chances Mais Do que um jogador Normal Que as vezes Só bate Com o peito Do pé Se vê que O pessoal Precisa treinar mais Verdade Cicero Eu no meu tempo Tinha até de trivela Nunca mais se falou isso Falar para a minha filha Que o cara chutou De trivela Hã? Oi? Não vai ser? Ô, ô, ô Bateu de trivela Tá? Oi? Do que? Placar amigo Torcedor de 2 a 1 Para o time do Brasil Aqui aparece ele Não roupeu a dedo Daqueles tempos Tinha cada coisa Citava cada frase Chaleira Né? De letra Hoje De trivela Oi? É isso Não é coisa louca Fala a verdade Fala a verdade É verdade Jarbas Amanhã É um jogo difícil Para o Ituano Mas depois a gente Fala sobre isso Amanhã Ituano E Corinthians Na arena Nove da noite Sabadão amanhã Opa A recuperação Volta pela direita Campo de defesa Amanhã É o jogo do álibi Né? O tempo que eu Narrava na record Tinha jogo de sábado À noite Um cara que falava Eu vou no jogo Amor O jogo amor Que cara não Parecia no estádio Amanhã sábado à noite Nove horas Tem o jogo do álibi Né? O cara vai aproveitar Fazendo umas mutretas Aquele Álvaro A recuperação Volta pela direita Uma a mais Vamos a quarenta e seis Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Carrega pela ponta E a esquerda Outra vez O time do Brasil Escapou na marcação Colocaram mais aí Nathalie Colocaram uma mais aí Né? Não foi? Acho que escove Vem para a Miranda A tabela foi solta Perto do ciclo central Domina Tira o perigo Na entrada Na grande área De novo faz a ligação Para Daniel Tabela foi solta De novo para o Daniel Empurra da esquerda Para a direita Arrumou para a Fernandinho Tentou fazer ligação Dispara para a entrada Na grande área Vai atirar para o gol O árbitro colocou Mais um aí Nathalie Vamos a 46 Um pouquinho dos lançamentos Do iPhone Já já No futebol Ao vivo Bem, dali na Pernambuco Vamos para os estúdios Do Nilson Ribeiro Isso tem no intervalo Aqui, né Nilson? Direto do estúdio dele Em Goiânia Lá em Goiás Fala Nilson Muito bem Jarbas Deixa comigo Que aqui de Goiânia Dos nossos estúdios A gente comanda o intervalo E hoje com vários assuntos Olhardigital.com.br Com novidades do mundo Da tecnologia E você sabe Com o Olhar Digital O mundo passa primeiro aqui E com os direitos do consumidor Com o doutor Cláudio Dias Batista Esse advogado de Sorocaba Sabe defender você E claro A participação do internauta Pelo WhatsApp Vivo Tudo Do Jarbas Duarte Deixe seu áudio gravado Deixe seu alô E não esqueça de dizer Nome, cidade De onde você está falando Anote DDD 11 98217 1833 Anotou? Vou falar devagar, hein? 98217 1833 Faça a nossa jornada Ser ainda mais interativa Então é isso Vamos para o intervalo E voltamos já já Com o Jarbas Duarte O maior grito De gol do Brasil E o segundo tempo Desse jogão de bola Num presentão de Vivo Tudo Navegue muito mais Com 4G da Vivo Fale, envie SMS E acesse a internet Por menos de um real Por dia 6,90 por semana Está na hora Está na hora de criar um vídeo Geolocalizado para a sua empresa E ficar em destaque Na primeira página do Google Por um ano Só vai dar você Na sua região Como? Acesse Assista E Road Shopping O Shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delay Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Betinho já está falando Aí ó A gente veio batalhando E a gente conseguiu Latar na futebol Graças a Deus E foi muito importante É Muito obrigado Porque a gente foi Descredições E tudo de si Graças a Deus A gente está É Nós tivemos um problema Com o Delay Mas o O programa volta já Você fica aí, tá? Pô produção E aí? Delay, né? Não colocou vivo tudo ainda, né? Eu já sabia E aí? Eu faço o que aqui? Eu tô sozinho Não faça como o Delay Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Ele precisa dar um jeito Na vida dele Transformar o Brasil Numa nação bilingue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista Um certificado internacional Ou a Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilingue Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer O mundo inteiro Através do seu computador Se informar E ficar 100% Por dentro Do que está Arrolhado Então É só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Com você Jarbas Duarte O narrador esportivo Com a maior audiência Da internet Muito bem Amigo torcedor Estamos aqui no intervalo De Brasil 2 1 para o time do Uruguai Pelo DDD 12 Deixa eu ver quem está me ouvindo aqui O jogo do Brasil Está mandando um alô Deixa eu ver DDD DDD 12 Quem é? Boa noite Jarbas E amigos ouvintes É Vitor Hugo de Roseira Curtindo o jogo do Brasil Vamos para cima do Uruguai Brasil Um abração a todos Boa noite Um abraço Vitor Estou vendo a foto da família aqui Parabéns Lindos filhos Todos puxaram a mãe Um abraço Vitor Roseira Ligado na minha transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Bem no intervalo Já tinha falado aqui Que a gente tinha falado Orar digital A Marisa Silva está aqui Com a matéria de Esse intervalo Falando a respeito Claro de outras possibilidades De lançamentos Da Apple Deixa eu ver DDD 11 Quem é? Boa noite Jarbas Quem é? Sou eu Flávio de Suzano Flávio de Suzano Um abraço para você Flavinho DDD 24 Deixa eu ver quem é Boa noite Jarbas Boa noite Sou eu Delon Ligadinho aqui No Futebol Vivo Muito bom Um abraço para você Depois você coloca o nome Da sua cidade Para a gente Divulgar aqui Na transmissão Do nosso Futebol Ao Vivo Marisa Silva vai falar então Do aplicativo aqui Das novidades Amigo torcedor Da Apple Diz aí Marisa Esta semana em seu tradicional evento em Cupertino Na Califórnia A Apple anunciou suas principais novidades para o primeiro semestre de 2016 Foram diversos lançamentos Mas o principal sem dúvida foi o novo iPhone SE Na contramão dos dispositivos de telas grandes O novo smartphone traz display de 4 polegadas Ao que tudo indica o novo aparelho entra como uma atualização do iPhone 5S Que deixou de ser comercializado pela marca O novo iPhone SE O novo iPhone SE E dizem por aí que SE é de Special Edition ou edição especial É bem potente No seu coração traz embarcado processador A9 O mais poderoso da Apple E diversas funcionalidades dos tops de linha 6S e 6S Plus Como por exemplo o Touch ID O Apple Pay e o Live Photos A câmera traseira tem resolução de 12 megapixels E grava vídeos em 4K O design é basicamente o mesmo do iPhone 5S E o SE estará disponível em 4 cores Preto, dourado, prateado e rosa Com o lançamento previsto para o dia 31 de março nos Estados Unidos O preço varia entre 400 e 500 dólares Dependendo da capacidade de armazenamento 16 ou 64 gigas No mesmo evento foi anunciado também uma versão menor Do iPad Pro O pequeno gigante tem tela de 9.7 polegadas Contra 12.3 de seu antecessor Uma novidade no tablet é o display com recurso True Tone A tecnologia mede a temperatura de luz do ambiente Para oferecer imagens mais precisas A câmera traseira também tem os mesmos 12 megapixels do novo iPhone SE E o preço inicial sugerido varia de 600 dólares A versão de 32 giga com Wi-Fi Chegando até 1.100 dólares Versão com 4G e 256 giga de armazenamento Junto com os novos gadgets A Apple apresentou a nova atualização do seu sistema operacional móvel O iOS 9.3 Um dos principais destaques da nova versão É a função Night Shift Que usa informações do relógio e do GPS do aparelho Para reduzir a emissão de luz azul após o pôr do sol O Apple Watch não ganhou nada novo Na verdade, quem ganhou foram os fãs da Apple Durante o anúncio em Cupertino, a empresa revelou uma redução do preço inicial do relógio inteligente da marca Que agora custa a partir de 300 dólares E em época de embate judicial e guerra declarada ao FBI Tim Cook fez questão de falar sobre o embate da Apple contra a decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos Que a obrigava a criar um mecanismo para burlar a segurança de seus iPhones Ele reforçou a postura da empresa defendendo respeito aos seus usuários Muito bem Aí a matéria, portanto, do olhadigital.com.br Falando aí dos lançamentos da Apple Intervalo de jogo, Brasil 2 1 para o time do Uruguai Amigo torcedor aqui no Futebol ao Vivo Cícero Gato está aqui na ponta do nosso WhatsApp Vivo Tudo Diga lá, Cícero Jair Bas, amanhã teremos Corinthians e Ituano Verdade Um jogo bem difícil para o Ituano Já jogaram durante muitos anos aí Vários jogos e o Ituano conseguiu vencer algumas vezes Foram poucas vezes, mas já chegou a vencer o Corinthians Inclusive, venceu uma vez no Pacaembu 2 a 0 para o Ituano Dois gols do Sorato, se não me engano Isso há muito tempo atrás Mas são situações que ocorreram já há muito tempo Atualmente, hoje o Ituano tem um bom time É um time que, pelo menos, tem consciência de que vai enfrentar O melhor time atualmente hoje do Brasil Acredito que seja O Corinthians mais bem preparado aí E o elenco do Ituano tem consciência disso Sabe que vai enfrentar um grande time E com certeza vai estar preparado para enfrentar essa batalha Que vai ser jogar lá na Arena Corinthians Contra a torcida Mas isso acaba até motivando os jogadores do Ituano Para fazer uma boa partida lá Então acredito que o Ituano, de repente, pode até surpreender lá Na Arena do Corinthians Mas vamos ver É um jogo que tudo indica que o Corinthians é o favorito Que tem tudo para vencer Mas o futebol sabe com o que é São 11 contra 11 E tudo pode acontecer, né? Verdade, Cícero Verdade, querido Cícero Gatti Meu dentista Está aqui junto comigo Na transmissão de Brasil e Uruguai Onde o Brasil vai vencendo pelo placar amigo torcedor De 2 a 1 Nós tivemos aí Algum cartão amarelo no jogo? Nenhum, né? Nenhum O balanço que fizeram aqui A posse de bola foi 64 do Brasil 36 do Uruguai Finalizações 7 para o Brasil 4 do Uruguai Faltas cometidas 8 no Brasil Contra 3 Do aniversário Roubadas de bola 8 a 9 Jogo aéreo 7 a 5 Passes errados 20 a 19 Quanto passe, hein? Esse canteio Tivemos 4 no jogo 2 de cada lado Brasil vai voltando Daqui a pouco Começa na segunda etapa Querido Dega Está aqui também no WhatsApp Viva o Turo Diga lá, Dega Fala Jarbas Aqui é o Dega Ô Jarbas Você que é assim Com os homens aí Da seleção Fala pro Dunga Botar o Lucas Lima Pra armar esse time E botar o Ricardo Oliveira Liberar o Neymar Pra jogar solto Precisa mesmo Pô, não tem ninguém Pra armar Nós estamos com 3 volantes Ainda conseguimos tomar um gol E eles tiveram chance Pra ampliar o placar Deles aí, meu Não adianta ter 3 volantes Tomar gol E não tem ninguém Pra armar Bota o Lucas Lima Solta o Neymar E bota o Ricardo Oliveira Aí você vai pegar fogo Esse jogo Um abraço Temos que voltar As nossas raízes Futebol é pra frente Esse futebol burocrático De só volante Volante e volante Um abraço Verdade, meu querido Dega Lá e tu também ouvindo minha transmissão Aqui no futebol Ao vivo Pelo nosso aplicativo de esportes O Brasil ainda tem lá no banco O Diego Alves Deixa eu ver quem mais Só lembrar aqui de cabeça O Oscar Jonas O Marcelo Maquinhos Lucas Lima Danilo Gil Hulk Ricardo Oliveira O Alexandro E também o Coutinho São jogadores que estão lá no banco De reservas Da seleção Portanto do Brasil Aí a quinta rodada Da eliminatória da Copa Que você curte aqui Na nossa transmissão Aqui no futebol Pela internet No futebol ao vivo Deixa eu mandar um abraço Pro Ulisses Diz que tá me ouvindo lá No bar do Pinguim Aliás virou moda Sem negócio do cara Curtir minha transmissão No bar do Pinguim Ouvindo a transmissão Vendo o jogo pela televisão E na mesa Com o Chopinho Com o funinho de ouvido Ouvindo o aplicativo Da Rádio Futebol ao vivo Obrigado de coração Agradeço aí Portanto essa iniciativa A gente tem recebido aqui Muitos alôs De torcedor Que tá sempre No bar do Pinguim Em Ribeirão Preto Tá ruim o cara Né? Abraço pra vocês todos Viu aí? Abraço pro Fred Pro Felipe Diz que lá na mesa Tá na mesa Trinta Abraço pra Ana Cláudia Pra Flávia São as esposas Dos internautas Que estão navegando aqui Só tem um cara Ouvindo né? Ah estão dividindo o fone No egoísta Que esse foninho egoísta Você coloca aí? Um de cada lado Portanto ouvindo aí A nossa transmissão Desse encerramento Portanto de primeiro tempo Já já vai começar A segunda etapa Brasil 2 Uruguai 1 No complemento aí De mais uma rodada Das eliminatórias Da Copa Que você curte aqui No futebol ao vivo Tem internautas aqui Pedindo o começo Da segunda etapa Logo logo Também esperando Iniciativa portanto No começo do segundo tempo Estaremos de volta O Paulistão amanhã Com muitos jogos Viu? Amanhã tem muito Aliás o horário dos jogos Tá preocupando Tem torcedor que vai chegando Fala pra esposa Eu vou no jogo É que hora que eu jogo? 4 O cara chega lá Não é 6 e meia Não foi às 3 Pelo amor de Deus Então amanhã Amanhã dia 26 Às 4 da tarde Tem Ferroviária Oeste Às 4 também Rio Claro e São Bernardo Às 6 e meia Botafogo e Aldax Às 6 e meia também Linense e Capivariano Às 9 da noite Jogo comando Aqui do futebol vivo Da Arena Corinthians Corinthians e Ituano Aí no domingo Às 10 da manhã Não era pra ser jogo Às 11 Os caras tão marcando Agora às 10 da manhã O jogo vai acontecer Anamequilida Sorocaba No Valterrebeiro No Sique São Bento e 15 De Piracicaba Domingo 10 da manhã Às 4 da tarde Água Santa e Palmeiras Jogo que vai ser Presidente Prudente Depois às 6 e meia Santos e São Paulo Esse jogo clássico 6 e meia Vai acontecer na Vila Famosa Estarei também nessa transmissão Aí Depois 6 e meia também Red Bull e Ponte Preta E 6 e meia Pra encerrar o cumprimento Aí da 12ª rodada Mongimirim E Novo Horizontino Completando aí A 12ª rodada Da temporada 2016 Do Campeonato Paulista Na Série A Santos e São Bento Comando No Grupo B O querido Ituano Do Cícero Gatti Ituano e Palmeiras Comando a Série O Grupo B O Grupo C São Paulo e Aldax O Grupo D Mogi Aliás Coríntias e Red Bull E a classificação geral Os 10 primeiros colocados Coríntias Santos São Bento Red Bull Ituano São Paulo Aldax Palmeiras Número Horizontino E Linense Na rabeirinha lá 15 de Piracicaba Água Santa O Mogi O Botafogo O Capivareno E também o Rio Claro É isso aí Vai começar a segunda etapa Amigo torcedor na Arena Pernambuco Pra você que navega comigo no ar Da terra ou no mar ou num cantinho Qualquer nesse imenso globo terrestre Poxa que legal hein Tem dois torcedores mandando O Edegar tá falando aqui Que o Edegar tá falando Que tá ouvindo a minha transmissão Com o cunhado Que é o Marco Antônio Um abraço pros dois aí Estão ouvindo a nossa transmissão Sabendo em BH Alô Belo Horizonte Um abraço Diz que os dois torcem Ah não Um torce pro Galo Pro Atlético E outro pro Cruzeiro A briga boa dos cunhados aí Fala a verdade Briga boa Briga boa Vai começar a segunda etapa Arou Rosana Ligada na minha transmissão Vira o futebol ao vivo Reginaldo passou agora há pouco Pra falar de Amigo torcedor Portanto disse Samba Costal e pandeiro Tá vendo aí Reginaldo Fala amigo Jarbas Tudo bom E aí Vai dar samba esse final de semana Ou vai? Claro que vai Na Casa Berlim Costelaria Dá samba todos os domingos Parabéns pela locução aí Rádio Rádio sucesso né Muito bom Muito bom Parabéns Tô acompanhando aqui Um grande abraço aí pra você e pros ouvintes Tudo de bom Um abraço querido Reginaldo Samba Esperando meu cronômetro Aqui no futebol ao vivo Pra você que navega no ar Da terra No mar Ou num cantinho Qualquer Do imenso globo terrestre Puxa que legal hein Vai começar o segundo tempo O árbitro Nestor Fabian Nestor Fabian né Tá tudo pronto Não sei como acaba Mas sei quando começa A mudança A mudança Começou Bola, bola E bola O gol Web Rádio Jarbas Duarte Vem aí, mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro Está começando a segunda etapa, amigo torcedor da Arena Pernambuco 2 para o Brasil, 1 para o Uruguai Ataca agora, do lado esquerdo, amigo torcedor, o seu Você olhando para a tela do computador Metade do campo vem o Brasil, faz a proteção Luiz Gustavo empurra, ela fica de novo na metade do campo para o time do Uruguai A seleção uruguaia toca na bola, empurra lá para Vitorino pela ponta Mas com força demais Ela foi pela linha lateral, arremesso manual, está apontando o árbitro Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa para o time Uruguai O sair cobrando Demora um pouco para cobrança de lateral, né? Lateral, Felipe vem para a bola Felipe Luiz ligou pela ponta esquerda, o outro dizia Ela foi pela linha lateral Agora de novo para o time Uruguai, o cobrar O arremesso manual no comecinho Da segunda etapa, amigo torcedor Para você que navega no ar, na terra, no mar Ou num cantinho, ou qualquer Nesse imenso globo terrestre Aqui volta pela metade do campo de novo O time do Brasil Aparece para cortar a trajetória da bola de novo Vai fazer o levantamento de bola, olha o Brasil Vem da esquerda com a tentativa de Soares Tentou o zagueiro cortar a trajetória da bola Fica de novo na direita Acaba batendo na bola o dizio, ficando outra vez Ela vai ficar na direita, amigo torcedor No campo de defesa Para você que navega no ar Na terra, no mar Ou num cantinho, ou qualquer Levantamento para Soares Miranda atirou para o gol Fernandinho de cabeça Álvaro Pereira na bola Tentou, tirou mal Dizio fica Sanches na bola E ela vai entrando, vai entrando Dizio E foi fora Vai embora, amigo torcedor Pela linha de fundo O árbitro está apontando a sede de bola Mas que chance teve o cara, hein? Dizio E olha que ósse que essa bola, né? Surpreende Reclamaram de um pênalti É escanteio, amigo torcedor Sanches na bola Levantamento de bola Para a entrada da grande Ela vai te parar para o gol Dizio William Apareceu o Rios Prefere tocar na bola pela direita Abre de novo na tentativa Para Sanches Arrumou para Álvaro Pereira Álvaro na bola Empurrou para Soares Girou E lá vai Entrando Entrou Gol É do Uruguai No comecinho da segunda etapa Luizito Soares O grande destaque da seleção uruguaia Empata o jogo Gol Muito bem, amigo torcedor, 2x2 o jogo Aqui voltou pela direita, lá vem de novo o time do Brasil Olha aí O corte da trajetória da bola fica pela direita outra vez Para o time brasileiro Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa Alô, Cicero Gatti, começaram a segunda etapa É, Jabas, gol típico de centroavante e matador Grande, grande gol do Soares Foi mais mérito dele, talvez o que fale aí da defesa do Brasil Foi um belo gol do Soares, pegou muito bem na bola Muito bem, Cicero Gatti, comigo aqui, ó Na transmissão de Brasil e Uruguai, 2x2 o jogo Já já você vai conferir a marca de 5 voltas Etapa final Na Arena Pernambuco Olha aí outra vez Aparece o time do Uruguai Após se ele embora, vem pela esquerda com o Álvaro Pereira Fica reclamando de uma falta O Tocicero Gizão nem aí Ouviu aí? 5 voltas Amigo torcedor Intel marca 5 voltas Etapa final É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol Girando o placar do planeta Futebol Eliminatórias da Copa Arena Pernambuco, Brasil 2 Uruguai também tem 2, Júnior E o som Futebol ao vivo Oferecimento Wizard Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bimaki Oh, 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 oh Futebol Não pude visibilizar O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir Jamais O narrador expulsivo que transmite emoção Brasil Pois é, sou eu Tô aqui, ó No aplicativo Eresportes O seu celular Rádio Futebol ao vivo Espanda aqui um beijinho pra Viviane Alô, Vivi Aniversário hoje de quem aí, Vivi? Mas num beijo pra todo mundo aí Obrigado pela audiência Alô, Vivi Ligada na amiga transmissão No futebol ao vivo Aqui o Brasil vai empatando com o Uruguai Brasil 2 Uruguai também 2 Betário do campo volta Outra vez o time do Uruguai Betário do campo Cristin Rodrigues tocou na bola Caminhou A ligação fica um pouco ali na Betário do campo Vem com ele pra apoio ali, ó Luiz Soares Autor de um dos gols A tabela foi sendo solta pela ponta direita Lança de novo pra Maurício Maurício Vitorino Tocou na bola Lá vem outra vez O Uruguai Desviou, desviou Ela foi fora Ela foi pela liga lateral Arremesso Manoal Tá apontando o árbitro Arremesso Manoal Tá apontando o árbitro na direita Campo de defesa Pra você que navega E curte o futebol ao vivo DDD 22 Tá ouvindo a minha transmissão Um abraço pra vocês aí, ó Que legal DDD 22 Depois você grava um alô aí A cidade, seu nome Aonde curte o futebol ao vivo Tá dizendo assim, ó Assim não dá O time voltou igual Barata tonta Quem falou isso no meu WhatsApp Vivo tudo Quero ouvir sua voz Volta ao Brasil Pela ponta Escapou na marcação Fez a negação Tabelou de novo na direita Outra vez aqui na direita Campo de defesa Cícero tá dizendo aqui que A seleção brasileira Precisa passar do que? De um? Operação Lava Jato? Ô Jarvis Acho que a seleção brasileira Tá precisando de uma operação Lava Jato Tá difícil, hein Ô seleção difícil de acertar, hein Tá feia a coisa E eu tava vencendo o jogo Tranquilo, né gente? Pelo amor de Deus Aparece pra cortar ali O Vitorino Bota o pé direito Na bola Empurra pro time do Uruguai No campo de ataque Ela fica Olha aí Soares perdeu pro Davi Marcação solta Opa Felipe O Douglas chegou Na sequência o Betiri Ela foi pela Liga Lateral Arremesso barbal Vai ficar no amigo Torcedor aqui na direita Tendo seu campo de defesa Neymar na bola Levantou Opa Perdeu Ela fica fora da grande área Pra Cavani Tentou O Ilha Comete falta O árbitro tá parando o jogo Pra apontar uma irregularidade O Ilha pra cima do Cavani Jogo tá parado aqui Brasil vai empatando Com o Uruguai Brasil 2 Uruguai também 0 Alô Carolzinho Alô Lucas Casalzinho ligado Aqui na minha transmissão, hein Ligado? Será? Aqui volta pela direita O time do Uruguai Após a cobrança Ela acaba ficando Pela ponta esquerda Quem toca na bola De novo a seleção Uruguai Com o Álvaro Pereira Álvaro Ela pro González Chegou Miranda A tabelinha fica pra Daniel Daniel Caminha O lateral do time do Brasil Caminha e vai embora Vem pro levantamento O Ilha Preferiu Voltou Essa bola pro Miranda Ela vai ficar campo de defesa Pro time brasileiro Já vira o jogo Empurra pra Felipe Luiz Lá pela ponta Esquerda Lançamento na corrida Pra tentativa de Renato Renato ganhou Primeiro Arrumou Pra Neymar Neymar dominou Felipe passou Botou pra entrada Ela vai atirar pro gol Chegou a zaga Empurra essa bola Pela linha de fundo Escanteio Tá apontando o árbitro Mas que coisa hein gente Chegou de qualquer maneira O zagueirão Meteu um bicão na bola Mas um chute meio estranho né Ela foi pela linha de fundo Escanteio Escanteio Pra seleção do Brasil Escanteio Foi cobrado Ela vem Douglas Abriu pra Felipe A tabela fica pra Oelha Escapou com ele De marcação Dizinho Vai ficar pra Fernandinho Aqui na direita Pra Daniel Arrumou pro Neymar Pro gol Ela vai fora Vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Pro time do Uruguai Amigo torcedor Brasil 2 Uruguai 2 Alô Leonardo Um abraço pra você cara Ligado em Sorocaba Na minha transmissão Um abraço pra Lala aí Um abraço Léo Legal ter você comigo aqui ó Começando o segundo tempo Brasil 2 Uruguai 2 Eliminatórias da Copa Pro você na rádio Futebol Ao vivo Vem pela metade do campo Rios Rios na bola Caminha de novo Pela direita Vai fazer a ligação Arrumou pra Cavani Cavani na bola Vai tirar De qualquer maneira Tentou Bater Pro gol Bateu Travado Ela fica de novo Pra seleção Tocar na bola do Uruguai Você vai ouvir a marca de 10 Amigo torcedor Na Arena Pernambuco O tempo não para Intel marca 10 voltas do ponteiro Etapa final Hora de girar o tempo E o placar Do aplicativo que só toca futebol Girando o placar Eliminatórias da Copa Na Arena Pernambuco Brasil 2 Uruguai também tem 2 Viu Nilson Futebol ao vivo Oferecimento Vivo Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique Cadastre-se grátis Vivo Jamais Procurar valores por sempre Que transmisse emoção Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo Superesportes do seu celular Hoje Seleção do Brasil no ar Brasil 2 2 também pro Uruguai Em Cicero Gatti Já é bastante Em 2010 Quando o Dunga Era técnico Já da seleção brasileira O Cruyff Foi muito crítico Com a maneira Do Brasil jogar Ele dizia Que ele sempre foi fã Do futebol brasileiro Nos anos 70 Época que ele jogava Ele sempre admirou O futebol brasileiro Ele achava que o Brasil Tinha deixado as suas origens Pra trás E praticava um futebol Muito feio Ele dizia que Ele não pagaria ingresso Pra ver a seleção brasileira jogar Falou que não valia a pena Ah do jeito que tá Não vale mesmo Cicero Cicero Gatti Comigo Quase 13 Amigo torcedor Aparece Felipe Luiz Na bola Arrumou pro Douglas Arrumou Pra entrada Na grande Era Fernandinho Cabeceou Pra trás Ela vai entrando Chegou Gonzalez Fernandinho Perdeu Cavani Recupera Na sequência Acaba perdendo Pro Daniel Dizio Aí o William Chega O Gonzalez Empurrando Essa bola Pela linha Lateral Barremesso Barbal Vamos dar um abraço Aqui pra Miracema Miracema Fica onde Quem tá ouvindo Nossa transmissão É o Adão Um abraço Adão Alô Cláudio Alô Miracema D-d-d-22 Deve ser perto do Rio de Janeiro Miracema O Cláudio Manda um alô Aqui cara Viu Adão Vai ser muito legal Ouvir sua voz Aqui na nossa transmissão Manda um alô De curtir o futebol Ao vivo Pra você que navega No ar Na terra Ou no mar Pra você que curte O futebol Pela internet Metade do campo Vem de novo O time do Uruguai Aparece Na tentativa de bola Outra vez Aqui pela direita No seu campo de defesa No futebol Ao vivo Pra você que navega No ar Na terra No mar Ou no cantinho Qualquer Desse imenso Globo terrestre Aqui no futebol Ao vivo Aparece Pela metade Do campo de novo O time do Brasil Olha o Uruguai Pegando o rebote Ela volta Pela ponta E a esquerda Arrumou Álvaro Pereira No peito Levantou Pra entrada Da grande Ela sai 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 Alisson Sai o goleiro Brasileiro Pra fazer a defesa Mas que coisa Mas que coisa Brasil vai chegando A 8 pontos Terceira colocação Equador Fica na frente Equador e Uruguai Isso mesmo Renato Augusto Vem pra bola Vem pra tabelinha Arrumou pra tentativa De Felipe E o Rizinho Ela foi pela linha lateral Alô Miracema Quem tá me ouvindo aí Quem é? Aqui no futebol Não gravou o áudio Deixou só o meu Fernandinho na bola Quase na marca de 15 Arrumou Pela ponta A ligação Fica pela ponta Direita pra Daniel Daniel Bico na grande Área pela direita Pra Fernandinho De costas Pro gol Saiu da área Vai ao fundo Arrumou Proilha Chamou dois Zagueiros Pra cima dele Faz a ligação Vai fazer o cruzamento Arrumou pra Neymar De costas Pro gol Preferiu voltar Arruma pra Daniel Alves Ele empurra Pela ponta Direita pra Fernandinho Tentou um tapinho William No meio do caminho Álvaro Gonzalez Aí O Fernandinho Chegou cometendo Falta Diz que não houve nada O louco Foi um pontapé Né? Que isso Gente Gizão Diz que não vai dar Absolutamente nada Né? Será que vai? Não Só fica olhando Ali, né? Placar Amigo torcedor De dois a dois Você vai ouvir o tempo No jogo Aqui no Futebol Ao Vivo Pra você que navega Comigo aqui Pelo aplicativo Ou pelo site Né? Deixa eu dar um abraço Aqui pra Edner Em Salvador Ligado na minha transmissão Que legal ter você Por aqui Curtindo O Futebol Ao Vivo Metade do campo Volta Aqui pelo corredor central Alô Domingos Machado Quero ouvir sua voz Aqui Machadão Tá tudo bem cara? Tá me ouvindo lá Pelo aplicativo Abraço pra você Domingos Machado Grande garoto Aqui volta pela direita Amigo torcedor Você vai ouvir a marca de 15 Na Arena Pernambuco O tempo não para Ouviu ae 15 Passados Amigo torcedor Da etapa final É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca Futebol Girando Placar Lembra do seu tempo Machadão Ele não nome No ponto Plantão Machadão Dois a dois aqui Nilson Futebol Ao Vivo Oferecimento Wizzle Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizzle Por uma nação Bima Futebol Que futebol Não pude visibilidade O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo Esportes Do seu celular Pra você que navega Comigo no Futebol Ao Vivo Pra dar aqui um abraço Pro querido Pedro Torcedor do São Paulo Fala aí Pedro Tá tudo bem cara? Um abraço pra você Pedro Também ligado Na Rádio Futebol Ao Vivo Renato Augusto Vem A tabela foi solta Pela ponta esquerda Na fogueira Por Neymar Apareceu pra cortar a zague O árbitro vai dar Um amarelinho Neymar levou uma falta Aliás cometeu uma falta Pra cima do Gonzalez E levou um amarelinho Neymar Jogo tá parado Na Arena Pernambuco 2x2 É o placar Um abraço Pedro Jogo tá parado aqui Na ponta direita Campo de defesa Falei agora há pouco Do Domingos Machado Foi plantão da Tupi Muitos anos Plantão esportivo Da Rádio Globo Entrava aquela vinhadinha Ele não dorme no ponto Plantão Globo Machadão Tá me ouvindo aí Machado Ô se lembra em Jarbas Tempo bom aquele hein Grande A voz do cara Você ouviu aí Ó o Machadão Ô se lembra em Jarbas Tempo bom aquele hein Grande Machadão Aliás tô vendo você Numa foto aqui De terno e gravata O amigo tá bonito hein Saudade de você Machado Grande jornada Nós fizemos juntos hein Domingos Machado Também ouvindo Futebol ao vivo A cidade que você mora É Guarulhos É Machadão Depois você grava aí Falando na cidade que você mora Acho que é Guarulhos mesmo Jogo tá parado Amigo torcedor Da Arena Pernambuco Você ligado No futebol ao vivo Aliás agora há pouco Mandou um alô Pro Ulisses Que me ouve Em Zurique na Suíça Tá dizendo que o Júlio O filhinho dele O Juninho Tava dormindo Agora acordou E tá ouvindo Alô Julinho Um abraço pra você Em Zurique na Suíça Brasileiros perdidos Pelo mundo Esse taxado faz Dezessete anos Né Luiz O cara mora Em Zurique na Suíça Dezessete anos Que legal hein Tem uma falta Sanches na bola Tirou pro gol Davi Meteu a testa Na bola pra fora Finanças hein gente Ó Olha aí Os caras estão chegando Aos poucos Hein Pelo amor de Deus Mas será o Benedito Uruguai vai pressionando Amigo torcedor Qual que é a cidade aí O Machadão É Guarulhos Você mora né Grava o áudio aí Quase na marca de 20 Prepara-se para a cobrança Amigo torcedor Quase 20 Cavani levantou Apareceu a zaga Da linha Alves Estica a perna Empulga Semora pela linha Lateral Uma remessa Subarual Vai ficar pro Uruguai Cobrar Você vão vir A marca de 20 Cavani vem pra bola Vai fazer o levantamento De bola Na cobrança de lateral Ele demora um pouco Toma curta a distância Pra fazer o cruzamento O desvio Ela foi de novo Pela linha lateral Última a tocar na bola Segundo o árbitro Foi um jogador do Uruguai Arremesso vai ficar Na esquerda Felipe na bola Felipe domina Brasil vai mexer já já hein Já já alteração No time brasileiro Já já alteração Do time do Brasil DDD 22 Quem é Chegando aos poucos Pelo amor de Deus Mas será o Benedito Opa garoto Faz assim ó Dá um pause no aplicativo Aí você grava com facilidade Tá Aí vem só a sua voz E fala um pouquinho mais alto aí DDD 22 Queria saber quem tá ouvindo Seu Adão Seu Cláudio É em Miracema No Rio de Janeiro Ligado no futebol ao vivo Volta o Brasil Aqui na direita Amigo torcedor No campo de defesa Na Arena Pernambuco O tempo não para Intel marca 20 voltas Mas etapa final É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Eliminatórias da Copa Na Arena Pernambuco Eliminatórias da Copa Da Rússia viu Brasil 2 Uruguai 2 Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Oferecimento Vivo Não faça como o delay Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Vivo Jamais Procurar a cor expulsiva Que transmisse emoção Pois é Sou eu Tô aqui ó Com o aplicativo Eresportes O seu celular Alteração no time brasileiro Fernandinho Tá indo embora Tá entrando Felipe Coutinho Número 22 Alteração na seleção Do Brasil Que empata o jogo Em 2x2 Amigo torcedor Aqui vem o Brasil Pela ponta William No peito Arrumou Cruzou Pra entrada Na grandeira Ela vai andrando Vai andrando Subiu a zaga Alivia Lateral Brasil Pela ponta Esquerda Renato Augusto Na bola Arrumou pra Neymar Felipe Na bola Levantou Com força Ela vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Tá apontando o árbitro É Guarulhos aí Machado Pô meu amigo Jarbas Duarte Eu moro No Tatuapé Ah tá Naquela formosa Ali naquele pedaço Do Tatuapé Estou te ouvindo Na cidade de Itatiba Onde estou agora Ok Grande abraço aí Bom trabalho Abraço Itatiba Boa Machadão Que legal Domingos Machado Tá ligado Aqui na minha transmissão Aqui aparece Outra vez aí O Brasil No levantamento de bola Né Já tá vendo o jogo Aí Machadão Quero ver sua voz Aí cara Opinão do jogo Você sempre foi Plantão esportivo Você já comentou O jogo alguma vez Na sua vida Machadão Quero ver você Comentando o jogo Do Brasil aí Viu Pode gravar um áudio aí Cara Recuperação Volta pro time do Brasil Aqui pela dele Já já Domingos Machado Fala do jogo O cara botando na fogueira Legal Machado Bom ouvir você Cara Aparece pela dele Bons tempos Vamos na Vila Maria A Rádio Tupi A Super Tupi Era na Vila Maria Na Zona Norte Puxa vida Programas Que começavam Às seis E até meia noite Na hora do Brasil A gente comia um esfirra Né Machadão Oh tempo bom Tempo bom hein Lá no Mosca Frita Lembra Mosca Frita Aparece Neymar Neymar pra Felipe Luiz Apareceu pra Douglas Costa na marcação Arrumou Abre pro Coutinho Ele vem pro apoio Vai fazer o levantamento Ele arrumou pra Neymar Neymar dominou Com o time do Brasil Levantou pra entrada Da grandeira Bom Olha a cara do gol Opa Não tava valendo nada Daniel Daniel Não tava valendo nada Vai embora Pela ligue de fundo Tiro de meta Tá apontando o árbitro Aqui no futebol Pela internet Pra você que navega Na nossa transmissão esportiva No futebol Ao vivo Alteração no time do Brasil Mexeu o que hein Queria saber sua opinião Mexeu o que Dois a dois Ao placar Felipe entrou portanto Felipe Coutinho Acrescentou o que No time do Brasil Eu pergunto Você responde A seleção do Lugai Parte de novo O Soares cortou Ela fica de novo Pro Cavani Aí o cara não foi Lateral Vai ficar amigo Torcedor pro Felipe Coutinho Cobrar no lateral Abre pra Renato Augusto A tabela foi na Livrução de novo Pro Coutinho Aparece pelo corredor Central Neymar Pisa em cima Pela bola Faz a ligação Botou pela ponta Esquerda Pro Felipe Felipe Coutinho Pediu por dentro Lançamento Tem dois na cola Arruma pro Renato Renato prende um pouco A bola faz a tabelinha Na tentativa de bola Empurra lá Pela ponta Esquerda Para Felipe 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 Luiz Voltou pra Neymar Neymar na tabela Empurra de novo Pro Renato Renato arrumou Pro Daniel Pela ponta Direita Invadiu a grandeira Pro William William pra Daniel Ele pressionado Preferiu pro Luiz Um pouco atrás Luiz Gustavo Tocou na bola Caminhou de novo Renato Augusto Vem pro apoio Pisa em cima Na bola Ele domina Felipe Luiz Lá na esquerda O Coutinho Vem pelo meio Ele faz a ligação Botou de novo Na tentativa Pro Gustavo Luiz Gustavo Tabela o Brasil Ficou pro Douglas Douglas Costa Tocou na bola Empurrou pela ponta Direita pra William Se fecha o Uruguai Não tem espaço O Brasil Prefere virar o jogo Pela ponta Esquerda Felipe Felipe Luiz Felipe prendeu Devolveu Faz a ligação Pro Coutinho Felipe De um Felipe Pro outro Felipe Tabelou Conemar De novo Pro Felipe Luiz Vai ao fundo Vai cruzar Bateu na zaga Cruza Cruza Vai fazer o levantamento Tanto cruzou De qualquer jeito E o Vitorino Apareceu pra apoiar Pra ajudar Porque o jogo Já tava perdido O lance Ela foi embora Pela liga de fundo Escanteio Tá apontando o árbitro Esse senhor O Gatti Mudou o que? Eu não vejo Notificação nenhuma Essas alterações Que o Dunga faz Aproveitando Essa semana Falou muito Sobre o Cruyff Ele passou Muitos ensinamentos Sobre o futebol Ele dizia que Coloque Os melhores Jogadores Em cada posição E você terá Apenas Você não terá A melhor equipe Entendeu? Porque não adianta Você tem que ter Um conjunto De um conjunto Tático Ali Pra poder Produzir alguma coisa Senão É só troca Os nomes Ali Fica na mesma Verdade Se você falava Tem um pênalti Com o Brasil Aqui Que o árbitro Não deu Pelo amor De Deus Em cima Do número 4 Do Brasil Davi Luiz Um pênalti Claro que o juiz Então destou Fabián Pisou na bola O juiz Hein? Hein? Esse lance Foi pênalti Em qualquer lugar Do mundo Né Cícero? Você pensa assim Também? Peraí Cícero Você comenta Vem Brasil Lá pela ponta Esquerda Vamos lá Vamos dar o troco Vamos dar o troco No cara Com o tingo Na bola Obstruída Passagem A falta A metrô Tá parando O jogo Pra apontar A falta Poxa Pênalti Absurda Só não Vem Quem quer Tá doido Quem falou Isso aí Cara Quem que falou Isso aí Dedele 22 Hein? Você não Deu seu nome Dá o seu Alô Aqui Nome Cidade Pra saber E você curta A nossa transmissão Verdade Foi pênalti O juizão Não deu Jogo Tá parado Tem falta Pro time No Brasil Quem sabe O terceiro gol Na Arena Pernambuco Com quase meia hora Da etapa final Amigo torcedor Prepara-se Pra cobrança Neymar Na bola 27 e meia Cobrança Perna Direita Atinou Pra entrada Na grande Ela subiu Masaga Saiu O goleiro Foi fora Foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Quem que é No DDD 22 Você não deu Seu nome Dá o seu Alô Aqui Nome Cidade Pra saber Claudio Miracema Rio de Janeiro O garoto É o Claudio Um abraço Pra você Claudio Olha aí De novo O Brasil Vem pra entrada Na grande Ela sai O goleiro Sai O goleiro Pra fazer Pra fazer Soares 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 Pega o rebote Outra vez Com o time Do Uruguai Empurra Pra Sanches Apareceu Daniel Alves Pra cortar A trajetória Da bola Na direita Campo De defesa Foi pênalti Né Hein Cícero Verdade Javas Foi Parece Bem claro Isso Mas vamos ver No replay Depois Se realmente Foi A primeira vista Parece que foi Mesmo É Também achei Vê Cícero Achei que o Juizão Nestor Fabián Meteu a mão No jogo Era prata 3x2 Pro time Do Brasil 29 Você vai Vira Já já Toque De 30 Amigo Torcedor Caminhamos Pra meia hora Da etapa Final Metade do campo Só tá dando Uruguai Só tá tocando Uruguai Repare aí Uruguai Aperta Pela ponta Futili Tocando a bola Faz a ligação Botou lá Pra campo De defesa Pra Carlos Sanches Sanches Faz a tabela Uruguai Tá tocando A bola Vai botar O Brasil Na roda Assim Levantamento Fica Além da A metade do campo Na tentativa Luiz Soares Bloqueou a passagem Voltou Belha Insiste na marcação Roubou na sequência A bola Aparece na tentativa Ali O Rios Ganha o espaço E diz E agora foi Pela linha lateral Arremesso Marmal Pro time No Brasil Cobrar Aqui pela direita Quase na marca De 20 Amigo torcedor Quase 20 Da etapa final Aqui no futebol Ao vivo Alô Silvio Brauná Ô Silvio Tá tudo bem aí Cara Que legal Silvio Brauná Ouve a nossa transmissão Nos Estados Unidos Tamo no ar Aqui cara Um abraço Pra você A comunicação Do árbitro Com o auxiliar Deu um probleminha Ali Tupiu O canal Fala a verdade Nunca aconteceu Isso na vida A gente parou O jogo Aqui Não é que foi Pra bola Ou Gandula Ou alguém Se machucou Não O rádio Do árbitro Parou Olha que louco O intercomunicador Do Gizão Vai pela direita O time do Brasil Bora com a tentativa Do William Prefere voltar ao jogo Vem lá atrás Lá atrás Daniel Alves Tocando na bola Aliás O Davi Luiz Vem tocando na bola Daniel levantou os braços Pra passar Ele prefere virar o jogo Lá pela ponta E a esquerda Vai embora outra vez Amigo torcedor O Brasil Renato Augusto Pra bola Vai fazer o cruzamento Empurra pela ponta Cavani Vem pra apoio Arrumou o William Opa Chegou batendo Até o cotovelo Na orelha do cara O Dizinho Foi de Álvaro Pereira Lá foi pela linha Na terra Mas remessou Manual Delerê 22 Quem é mesmo? Poxa Começou com uma bonita Agora tá esquisita Tô com medo Dessa carruagem Virar abóbora É o Claudio Vindo a gente Lá em Miracema Daninha Alves Foi reclamada Arbitragem Amarelinha Do Daniel Amarelinho pra ele Jogo tá parado Amigo torcedor Ouviu aí A marca de 30 Amigo torcedor Intel marca Meia hora Da etapa final Pra você ligado Na minha transmissão Vamos girar o tempo O placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Eliminatórias da Copa Rússia 2018 Da Arena Pernambuco Brasil 2 Os uruguaios também tem duas juniors Futebol Futebol ao vivo Oferecimento Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Poeza Qual o alvevo E a chuteira Violência Os jogadores Já estão se estranhando De Brasil e Uruguai Já viu Sempre aquela Aquela rincha Que existe Os jogadores Estão tudo Se pegando Aí já Muito bem Cícero Douglas Costa Autor do primeiro gol Está indo embora Número 7 E o Ricardo Oliveira Está entrando Portanto aqui No time do Brasil Número 9 Número 9 Para o time brasileiro Brasil que vai empatando Em 2 a 2 Com a seleção Uruguaia Quase 33 Movendo a bola De novo Pela ponta esquerda Do time do Brasil Busca a jogo Lá atrás Lá vem a seleção Brasileira Tocando na bola Aparece pela metade No campeonato Renato Vai fazer ligação Botou essa bola Lá para o Elia No peito do terreiro Marcação solta de novo Prefere voltar um pouco Ainda para a tentativa Do Ricardo Oliveira Do Renato Augusto Aliás Renato Augusto Vem para a bola Levanta Essa bola Botou na ponta direita Agora É Daniel Daniel na bola Levantou Ligue de fundo Cruzou para a entrada Da grandeira Felipe Meteu a testa Na bola Subiu A zaga Reus cortou A trajetória da bola Livia Insiste na marcação Futile Futile tirou Mas o Brasil Fica de novo Felipe Luiz Botou pela ponta esquerda Para o Luiz Gustavo Ele vai a fundo Vai junto ao pó Na bandeira Descanteio Ganhou Mas é estranho Na jogada Chega forte Filho Bota o pé Com força Menino O que é isso Cara 35 Quase O tempo vai passando Amigo torcedor Neymar Vai para a cobrança Escanteio Para o time brasileiro Escanteio O jogo está parado Aqui Levantamento De Neymar Levantou Para a entrada Da grande Era Subiu Gonzalez Fica fora Da grande Era Para o Renato Junto Para a bandeira Descanteio Pela direita Voltou Para o Willian Levantou Para a entrada Da grande Era Nas mãos Sai 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 Placar De 2x2 O jogo Trabalha a bola Para o Ricardo Oliveira Bota na área Que vai resolver Como é que é Não entendi uma palavra Que o amigo falou Deixa eu ver Trabalha a bola Para o Ricardo Oliveira Bota na área Que vai resolver Oi Oi Que língua é essa Vou colocar de novo Vamos traduzir aqui, ó. Aperta o SAP aí, ó. Trabalha a bola pro Ricardo Oliveira. Oi? Ricardo Oliveira, bota na área que vai resolver. Ah, isso aí, cara. Aparece Cavani, domina pela ponte esquerda. A gente traduz aqui, ó. Álvaro Gonzalez na bola, tentou levantamento de bola pra Rios. Rios voltou pra Futile. Futile empurra pra Álvaro Pereira. Aparece pela ponte esquerda, a tabela fica de novo com o Uruguai. Olha aí, quase 35. Álvaro Pereira chegou rasgando, cortando o Luiz Gustavo. Empurrando essa bola pela Liga Lateral, arremesso pro Uruguai. Na Arena Pernambuco, o tempo não para. 35 passados, amigo torcedor. Etapa final. É hora de girar o tempo, é o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Eliminatórias da Copa, na Arena Pernambuco, Brasil 2, Uruguai também 2, Nilson Ribeiro. Futebol ao Vivo. Oferecimento Vivo. Não faça como o Deney. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Só 6,90 por semana. É menos de um real por dia. Clique e cadastre-se grátis. Vivo jamais. Procurador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. No aplicativo Air Sports do seu celular. Alô, Porto Alegre. Bye, bye, darity. Um abraço pra você, Ferdinando. Em Porto Alegre, ligado no aplicativo Air Sports do futebol, viu? Obrigado pela audiência, hein? Diz que tá com a Fernanda, a esposa. E com o Ricardinho, que é o filho de 11 anos. Que legal, torce pro Internacional. Estão ligados aqui, todos vocês. Olha aí, Uruguai. Lançamento pra futile. Davi Luiz, comete falta. Número 11, Stoane ficou caído. Ele fica reclamando. O jogador brasileiro levou o amarelo, né? Jogo tá parado, amigo torcedor. É uma falta perigosíssima. Perigosíssima pro time uruguaio, hein? É uma falta perigosíssima. Jogo tá parado aqui. Ricardo Oliveira entrando. O que é que você pensa? Já, mas entrou o Ricardo Oliveira. Esse é especialista no que faz, hein? De repente, ele pode até fazer um gol aí. Esse sabe o que faz com a bola. O Brasil pode fazer o terceiro aí, viu? O Ricardo Oliveira, a gente pode confiar. Muito bem, Cícero Gatti, comentando o jogo comigo aqui. Brasil, amigo torcedor, vai fazendo aí uma boa tentativa, uma falta perigosa agora, hein? É pro Uruguai cobrar. Quase na marca de 40. Prepara-se, Suárez, para a cobrança, amigo torcedor. Luiz Suárez vai autorizar o árbitro. 2x2. Olha aí a barreira, numa posição bem perigosa, né? Tem dois, três passos. Suárez na bola, perna direita pro gol na barreira. Ah, no rebate, bate, rebate, atirou de novo. Quartes atirou pro gol, saiu o goleiro brasileiro. Ô, louco, gente. Quase essa bola entrou, hein? Quase, hein? Quase na marca de 40, o tempo vai passando. Felipe Coutinho tocou na bola. Ligação fica pra Daniel. Pede lá, Daniel aqui. Felipe Luiz vem pro apoio. A tabela foi solta pelo corredor central. Vem Renato, busca o jogo, o cara. Renato Augusto toca na bola. Na direita, campo de defesa. Alguns internados pediram agora pouco o Lucas, né? Pediram o Lucas Lima. Tá em campo, Lucas, já, já. Vem pela ponta esquerda. Toca na bola de novo o Felipe Coutinho. Vem quase na marca de 40. Felipe Luiz vem pra tabela. Botou o pé direito na bola, arruma pra o Willian. Willian vem pro apoio. Cavani vem pro apoio com ele. Na tentativa, Cavani faz a proteção. Abriu pra Daniel Alves. Volta pra Miranda. Miranda empurrou pra Felipe Coutinho. Olha o Brasil. Busca o terceiro. Felipe, perna à direita. Atirou pro gol. Vai entrando, vai entrando. E espalma o goleiro! O Felipe Coutinho, hein? Foi levando, foi levando, né? Fez que foi, mas não foi. Depois acabou o fundo. Lembra dessa frase? Neymar vai pra cobrança. Neymar vai pra cobrança. Neymar vai pra cobrança. É agora, Brasil. É agora. O Willian tá indo embora. Olha a cobrança. Felipe levantou. Saiu o goleiro. Catona. Gó segura. O goleiro! Lucas Lima no lugar do Willian, né? Número 20. Carata Sarai tá esse cara aí, né? O tempo vai passando. Amigo torcedor da bola. Vem sendo acionada pela ponta esquerda de novo. O time do Uruguai. Agora o Uruguai tem o domínio. Olha aí. O Futiri meteu o pé alto e empurra essa bola pro campo. Ó, Davi. Davi pro Suárez. Dominou na entrada da grande. Bateu pro gol. Cartão goleiro! Arisson! Milagre, hein? Milagre do goleiro brasileiro. O Luiz Suárez. O Luiz Suaritos. Quase. O cara faz o terceiro gol, hein? Que coisa impressionante. O Luiz acho que nunca mais vai perder um gol desse, né? Agora o Davi Luiz, hein? Essa cabeleira tá atrapalhando você aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cabechou pra trás. Essa cabeleira tá atrapalhando. Eu acho que é um jogador brasileiro. Não tinha que ter esses cabelos doidos, hein, Cícero? Fala a verdade. Nós temos duas filhas, cara. E se o cara chega lá com a Carol ou com a Marília pra namorar com um cabelo desse, eu falo... Vai embora. Pode ir embora. Pode ir. Hein, Cícero? O cara chega com um cabelão desse pra namorar uma das suas filhas. Aí você faz o quê, hein? Se o senhor não mandar embora, a Gabi manda. Placar é de 2x2. Amigo torcedor na Arena Pernambuco. O tempo não para. Intel marca 40 passados. Etapa final. A hora de girar o tempo é o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Eliminatórias da Copa. Brasil vai empatando com o Uruguai 2x1 e tem uma falta perigosíssima aqui, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizer. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizer. Por uma nação bi-maqui. Oh, que ótimo. Brasil. Falta para o Brasil, Neymar na bola, atirou para o gol, fora. Foi embora pela liga de fundo, o tiro de meta é para o time do Uruguai, né? Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Muito legal ter você por aqui, viu? Também concordo com isso. Aparece para cobrar tiro de meta ali, Fernando do Uruguai. Vai fazer o levantamento de bola, ô caralho, hein? A gente brincava agora há pouco com o cabelo do Davi Luiz, que coisa, né? É isso, senhor. É brincadeira, os erros que os caras cometem, eu vou falar. Como ele tocou, o goleiro também estava onde também, não sei quem estava quem, aonde. Olha, loucura total. Esses caras, acho que é o cabelo dele que atrapalha, não é possível. Depois vai chorar, né? Lembra lá na Copa lá? Depois vão chorar, pô. Que isso? Não tem cabimento no negócio desse. Eu não vou cortar o cabelo, vocês vão fazer uma chapinha. Hoje está em moda, como é que chama? Tem até um vídeo na internet que eu gravei. Escova, como é que é? Escova progressiva. Faz uma escova progressiva aí, velho. Cruzamento na entrada da grande... Olha o Uruguai, levantou, Renato Augusto! Cortou a trajetória da bola aos 43, recupera a seleção do Uruguai. Álvaro Pereira lançou, Davi Luiz cortou, Felipe Curtinho perdeu, aposta de ir embora, voltou. Suárez para Cavani, dominou para Gonzaga, tirou para o gol! Catou o goleiro! Olha aí, olha os caras de novo aí, ó. Olha os caras de novo, e os caras vêm de novo. Uruguai vem, Futiri, pisa em cima da bola, faz a ligação, arruma para a entrada da grande área, vai cruzar, vai bater, vai bater, bateu de novo, travado. Ela fica para Futiri, Futiri na bola, cruzou para a entrada da grande área. Tira daí, tira daí, Miranda! Quase que tirou mal essa bola, hein? Ela fica fora da grande área na tabelinha. É que o cara grita o nome do cara, né? Ele grita, é minha, é minha, né? Quem joga futebol sabe disso, né? Não é igual os dois cachorros que estão lá em casa. Entendeu isso também? Um, Teddy, ele me ouviu. Aí falei para o outro, Guga, ele me ouviu. Achei legal. Aí eu olhei o pródigo e falei, Charles, ele também ouviu. E é basicamente isso, quando a bola vai para a entrada da grande área, né? Chama Charles, ele atende também. Volta pela ponta esquerda, lá vem o Brasil, vai fazer o cruzamento na entrada da grande área. Opa, fizeram a cavara, faltarei, opa. Parou o árbitro. Está apontando uma falta, amigo torcedor, aqui na direita, campo de defesa. Placar de dois a dois. Vai acabar o jogo na Arena Pernambuco. Amigo torcedor, Futili, vem para a bola. Escapou, puxaram o Futili. O árbitro diz que não houve nada, né? Neymar fica pé da vida, né? Foi atingido pelo Futili. Ele reclamou do dente lá. Será que machucou o dente dele? Bom, também você machucou? É só falar com o Cícero, né? Mas, Cícero, imagina o Neymar no seu consultório. Ô, louco, hein? Ia fechar a rua ali, cara. Hein? É, Neymar. Volta pela ponta direita outra vez o time do Uruguai. Aqui na direita, campo de defesa. Deixa eu ver quem é aqui. É, se continuar no empate, seleção vai sair no lucro, hein? Tá muito bom se empatar esse jogo. Ô, Cláudio, essa é a voz do Cláudio. Mora em Miracema, no Rio de Janeiro. Tá ouvindo a minha transmissão. Um abraço pra você, cara. Betádero, campo, volta o Brasil. O Brasil vai tocando na bola. Aqui na direita, amigo torcedor do campo de defesa. Aqui no futebol, ao vivo. Pra você que navega no ar, na terra, no mar ou no cantinho qualquer, nesse mesmo globo terrestre, né? Você viu? Levantando a placa aí. Levantando a placa aí, Nathalie. Vamos a quarenta e nove, Jaba. Quarenta e nove? Nossa, que isso? Mas parou tanto o jogo aí. Você tem certeza disso, hein? A quanto, Nathalie? Vamos a quarenta e nove, Jaba. Quarenta e nove. Ô, louco, hein? Dois a dois ao placar. Olha o Uruguai. Felipe Liss perdeu. Cavani dominou pela ponta. Arrumou pra entrada da grandeira. Exito Soares. Tocou mal na bola. Aparece voltando o time do Brasil. Dominando. Segurando a onda. Segurando a barra pela metade do campo pra Lucas Lima. Levantou pra Neymar. Dominou. Chapéu. 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 Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Demorou demais, né? Demorou demais, né? Tem que fazer sozinho. Aí vai pro gol, cara. Lançamento pro Soares. Olha aí. Miranda tirou mal. Ela ficou pra Soares. Escapou da marcação. Quatro contra um. Soares arrumou pra Gonzalez. Preferiu. Virou o jogo na tentativa. Lançou pra Insurani na bola. Vai debater pro gol. Bateu. Espalma o goleiro brasileiro. Espalma o goleiro, Alisson. Mas que coisa, hein? 47. O árbitro olhou pro cronômetro. Vai acabar o jogo. Quase, hein? Recupera pela ponta esquerda de novo o time do Brasil. 47. O tempo vai passando. Lucas empurrou. Volta Vitorino. A tabela fica de novo pela direita. Esturani. A curva falta pra cima do cara. O árbitro tá parando o jogo pra apontar. Aí, regularidade. Dedele 11. Quem tá me ouvindo aí? Bom, Dede Jarbas. Bela transmissão aí. Jogo tenso. Felizmente, acho que não vai dar pro Brasil hoje não, hein? Um abraço. É, rapaz. Eu acho que não vai dar mesmo, viu? O Alisson fez uma defesa espetacular aqui. Foi a queima-roupa. Suárez vai para a cobrança. Amigo torcedor, você navegando e curtindo o futebol ao vivo. 47,5. Vamos a 49. Encerramento do jogo na Arena Pernambuco. Aqui no futebol ao vivo. Depois você grava o seu nome. É a cidade que você tá curtindo a gente, hein? É muito legal. Uruguai vem. A posse de bola lançou pra tentativa de Miranda pra entrada da Grande Era Cruzões. E tocou o Suárez. Opa! Ê! Opa! Quase essa bola entra contra, hein, Miranda? Hein, Miranda? Pelo amor de Deus, filho. Jogo tá parado. Tiro de merda, amigo torcedor. Aliás, escanteio tá apontando o árbitro, né? Escanteio, amigo torcedor. Prepara-se ali. Lá vem o Brasil. Na proteção lá. O escanteio é amigo torcedor pro Uruguai. Cruzamento da entrada da Grande Era. Passou na cara de todo mundo. Quem é no DDD11 mesmo? Ô, Jarbas, é o Leonardo aqui. Vila dos Remédios. Tô com a galera aqui, escutando aqui, ó. Ô, Leonardo, que legal. Obrigado pela audiência aí, Léo. Coloca o nome da galera aí. Quero ouvir a voz de todo mundo aí que tá ouvindo a minha transmissão, cara. Passa o telefone na boca de cada um aí. Pra todo mundo se identificar aí. É muito legal. Felipe Luiz vem. Tabelou pra entrada da Grande Era. Afasta a zaga. Era fica fora da Grande Área. Aí vai tentar o levantamento. Daniel Alves pra Neymar. Arrumou pra cara do gol. Subiu a zaga de novo. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. Vai acabar o jogo. DDD. Boa noite, meu amigo Jarbas. Aqui é o índio Van Pereira. Boa, Van. Acompanhando a transmissão aqui pelo futebol ao vivo. Indignado com o resultado do jogo. O Brasil tinha tudo pra tá saindo aí de 2 a 0 ou de 3 a 0. Porque teve muitas oportunidades aí. Mas, infelizmente, tá aí. A gente vê um final de jogo 2 a 2. Pelo menos não perdeu, né? Mas não foi bem aquilo que a gente esperava. Forte abraço pra você, meu amigo Jarbas. Abraço, Van. Parabéns pelas transmissões através dessa rádio que é show de bola. Obrigado, Van. Esse cara é um índio, gente. Olha que legal. Bem, o árbitro vai acabar o jogo. Vai pedir a bola. Acabou. Acabou o jogo. Amigo torcedor da Arena Pernambuco. Brasil 2, 2 pro Uruguai. E o Neymar foi tirar satisfação com o futebol, né? Puxa, Neymar, não precisa fazer isso, né, cara? Tudo bem. O cara pegou acima do limite, hein? O cara bateu da medalhinha pra cima ou da medalhinha pra baixo? Lembra disso? Ó, só pode bater da medalhinha pra baixo. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Terça-feira tem mais uma vez o Brasil. Eu agradeço de coração a audiência. Muito obrigado de coração. Pra encerrar, Nilson Ribeiro. Fala aí, Nilson. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail, nilsonribeirolocutor.com, ou pelo WhatsApp 6281425444, nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente. Então é assim, voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele, Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo, é gratuito. Nós estamos nas três plataformas, iOS, iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço para você, um grande abraço, Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão. Abraço, Nilson. Abraço, Nilson.